Olá, sexto ano, tudo bem? Então, vamos começar a nossa aula de geografia online, tá? Vou começar onde nós paramos da última vez, tá? Como a gente se viu a unidade 1 toda, agora vou começar com a unidade 2. E a unidade 2, ela fala sobre como representar o espaço geográfico, tá? Acompanhando aí no livro, é a página 42 do livro de vocês, então dá uma olhada lá. Tá igualzinho o livro aí. Então, vamos à introdução. A primeira parte da introdução que eu quero que vocês saibam é isso aqui, ó. O espaço geográfico, em diferentes tempos e sociedades, ele pode ser representado de vários tipos, né? Em várias formas. E o mapa é um deles, que é um assunto maior que a gente vai falar hoje. Nessa unidade, a gente vai ter várias informações sobre mapas, tá? A gente vai saber sobre a origem dos mapas, como eles são feitos e a sua maior importância, né? O quanto que a gente utiliza ele no dia a dia, beleza? Então, vamos lá para a primeira parte. Por que representar o espaço geográfico, tá? Como representar, que a gente pode dizer? A gente fala que é o planisfério. O planisfério quer dizer o mapa-monde. É uma das formas mais utilizadas, o mapa-monde, da gente ver, né? Ou que tem como representação o mundo inteiro. Primeiro, aqui, se vocês olharem, é uma divisão política. A gente está vendo cada continente, tá? Eu quero que vocês vejam que aqui é a América, tá? Toda a América se dividida em três partes, que é do Norte, Central e América do Sul, onde nós moramos. Nós temos a África, em amarelo. A gente tem aqui, ó, toda a Ásia, em vermelho. A Europa. Temos a Oceania, que está em verde. E, por último, nós temos a Antártida, tá? Então, no total, nós temos seis continentes. E o planisfério, ele ajuda a gente a identificar cada um deles, tá? Os seres humanos, e como é que isso aconteceu? Os seres humanos começaram a representar o espaço geográfico ainda na pré-história, né? Os nossos ancestrais, eles ainda pintavam e desenhavam em cavernas. O seu cotidiano, todo dia, né? Eles faziam esses desenhos em cavernas. Ou, às vezes, eles pegavam a teimadeira também. E eles passavam as informações do seu dia a dia, tá? Aí, depois, eles começaram a registrar informações de outras coisas, né? A localização do rio, as áreas deles pra caça. Alguns pesquisadores falam que essas paisagens começaram a surgir mais ou menos há 30 mil anos atrás. Beleza? Então, ó, uma das representações mais antigas é essa pintura aí, ó, que foi encontrada numa caverna lá na Turquia. Olha aí, ó, o desenhozinho dessa pedra que eles fizeram pra representar. Outro desenho aqui, ó, que eles pegaram uma porção daqui de cima e colocaram aqui embaixo, ela é uma imagem acima, ó. Essa imagem aqui, ó, fala sobre cidades antigas, né? Que era de 8.500 a 1.000 anos atrás. Olha que legal. Bem interessante isso, ó. Então, olha como eles já tinham essas representações há anos atrás, né? Então, isso é importante. Ó, com o surgimento da agricultura e desenvolvimento das primeiras cidades, a gente foi... o espaço geográfico foi se tornando mais complexo, tá? Os conhecimentos da Terra se ampliaram com novas técnicas e aí essas técnicas acabaram se desenvolvendo de várias formas, tá? E as representações, elas ficaram muito mais precisas e muito mais detalhadas, né? E esse ajudou muito o assunto de hoje, que é a cartografia. Os mapas, eles ajudam a gente indicar o lugar, ter caminhos, a gente acaba sabendo onde plantar, onde pode criar animais, onde tem rotas marítimas, comércios, estradas, entre outras coisas, tá? E depois, ele acabou sendo um dos maiores instrumentos de orientação, né? Pra navegadores e até mesmo viajantes, né? Pra demarcar certos tipos de territórios, tá? Além das funções hoje de localização, eles são muito utilizados pra mostrar a distribuição da parte física, da população, de uma natureza, tá? Dados de economia, do transporte, do clima, tá? Passa informações inúmeras, a gente tem que ter mapas históricos que passam antigamente. E aí tem um detalhezinho, ó, o que é cartografia? Tem que saber, cartografia é a ciência que estuda e elabora os mapas e outras imagens que acabam permitindo de localizar e representar fenômenos no espaço geográfico. Vou marcar isso lá no livrinho de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos passar pra essa cartografia moderna. Tem uma imagem aí, ó, que eles pegaram no livro de vocês, que fala justamente aí, ó, sobre uma imagem mais moderna. É uma foto de satélite, tá? Que mostra a paisagem na Rússia, em 2018. Então, o que que acontece? No século de 20, né, seria impossível a gente pegar uma imagem igual essa aí que tá mostrando pra vocês. Só que aí as fotografias e os mapas, eles eram elaborados com uma base só de exposição, tá? E aí, o que que quem é que mandava, passava essas informações pra gente? A gente era fotógrafo, eram cartógrafos, né, e eles pegavam só a superfície terrestre. A gente não conseguia pegar uma imagem de satélite desse tamanho aí, né, de gente conseguindo pegar boa parte da Rússia. A tecnologia ajudou muito nessas áreas espaciais. E aí, a aviação, a informática, ela acabou capturando várias imagens que a gente nem imaginava ter hoje, né? E aí, muita produção de mapa são utilizados por essas imagens de satélites, tá? Essas imagens de satélites é o próximo assunto aqui, ó. São os equipamentos que ficam em órbita, tá? Pra captar as informações do nosso planeta Terra, tá? Elas são gravadas, armazenadas e depois elas passam tudo pro computador. E aí, com essas imagens coletadas, eles começam a ver estudos de vegetação, d'água, vários elementos naturais que eu disse pra vocês já em sala de aula, né? E estatísticas metodológicas, né? Até monitorar áreas, né, que tenham conflito, beleza? Eles também, ó, são usados pra transmissão chamada telefônica, programas de televisão, rádio. São tudo através desses satélites aí. Tanto que, de vez em quando, se você tem TV a cabo em casa, quando chove muito, a gente perde essa imagem, né? E a gente acaba pegando informação também pro GPS, que eu já dei essa aula pra vocês. Olha a imagenzinha aí de um satélite, tá? Essa daí, ó, foi em 2018 pela NASA. As fotografias aéreas, elas são importantíssimas também, tá? Elas pegam todo o espaço, né, de cima pra baixo. Ou seja, através dos helicópteros, dos aviões, né, de balões, drones, ou outra aeronave que dê pra pegar uma certa parte, né? Elas são ferramentas importantíssimas pra ter essas informações de uma longa distância, do alto pra baixo, tá? Antigamente aí, ó, mostrando o que o pombo tirava foto, até levava a carro, né? É, levava até as cartinhas de um lugar pro outro, né? As primeiras imagens aéreas não foram feitas no final do século XIX. Por câmeras acolpadas em balões. Depois foi em pombas. E aí passou atualmente aviões e hoje o mais atual que a gente consegue ver são os drones. Beleza? Então, vamos lá, continuando o nosso assunto. Ó, como os mapas foram feitos hoje, né? O desenvolvimento das novas tecnologias ajudou muito a confecção desses preciosos mapas, pra que seja acessível pra todo mundo, né? A gente pode criar nossos únicos mapas. A gente pega as informações que a gente tiver pela internet, né? A gente pegando online, a gente consegue montar tudo, tá? E aí tem uma informaçãozinha aí, como faz o mapa a partir de fotografias. Essa parte eu vou pular, tá? A gente não vai precisar utilizar. As fotografias aéreas eu já citei pra vocês. As imagens satélites também. E aí o computador a gente identifica as áreas que a gente vê. A gente consegue ver, a gente consegue até observar lugares até que seriam desmatados, né? Por exemplo, na floresta amazônica, imagens de satélites, eles passam pra saber o tamanho do desmatamento a cada ano que acontece, né? E ajuda muito esses órgãos ambientais. É bem legal isso. Você pode ver até em casa, pelo computador, você olhar no Google Maps. Você consegue observar até a sua rua, né? Por uma imagem aí de satélite. Aqui é uma informação pra gente fazer a... Dos maiores desafios hoje, faça o mapa de... Faça 3D para o mapa, né? Que é uma cartografia mais moderna. Que é um dos maiores desafios hoje. É a gente pegar a superfície de uma forma mais aprimorada, né? Num meio plano, tá? E isso é uma brincadeirinha que tem aí, que eles passam sobre informações, né? Que passa sobre essa informação de projeções cartográficas. Existem diversos tipos de projeções cartográficas. Cada projeção, ela tem a sua informação, né? Ela passa a sua informação de uma forma mais correta. E aí, a escolha desses aspectos aí que a gente pode dizer da projeção, ela depende do uso feito no mapa ou de um cartógrafo que a gente pode destacar. A gente acaba vendo um planisfério que pode... Essa projeção de Werner, tá? Ela pega como se fosse o formato de um coração, né? Olha, várias formas de projeções. A de Mercator, que a gente consegue ver o mapa Monde. É um outro tipo de projeção, tá? Aí, se vocês conseguem observar, a gente consegue ver as linhas de paralelos e meridianos bem fáceis. Essas linhas imaginais que eu já ensinei isso pra vocês. E nós... Aí, aqui temos exercíciozinhos que eu vou pedir pra vocês fazerem mais à frente. Ou dos outros ali. Interagindo com os mapas, que a gente pode dizer, né? Ponto de vista. Uma paisagem, ela pode ser retratada ou representada a partir de diferentes pontos de vistas. Elas vão de acordo com a posição que a gente estiver observando. Então, a gente pode ir em uma paisagem, de um mapa, a gente pode observar em vários pontos, tá? Depende desse seu ponto de vista. Por exemplo, essa imagem aí, a gente tá pegando numa parte lateral, né? Os mapas e as plantas são elaboradas de uma posição mais... A partir de uma posição vertical. As plantas, elas representam pequenas áreas com um código de uma casa, com a construção de uma parte ou de uma cidade, tá? Como se fosse um código aí, ó. Tirando, como vai fazer. Beleza. Interagir com os mapas foi o ponto agora, né? Que eu falei. Leitura e interpretação dos mapas. Vamos lá. Pra gente ler e interpretar bem o mapa, a gente tem que saber todos os elementos que compõem, tá? Vamos por partes. Vamos saber essas partes. A primeira coisa que eu quero que vocês vejam, tá vendo? O mapa de acesso à internet no Brasil. As pessoas que tenham mais acesso à internet, tá? Esses dados aí de 2013. Aí a gente começa a ver umas setinhas aí, ó. Tá vendo essas setinhas? Cada setinha tem a sua importância, beleza? Como eu já tá lá em cima, ó. A gente tá falando que a gente tá vendo esses elementos. Todas essas pontas aqui, esses desenhozinhos, essas linhas que estão passando, elas passam uma informação pra gente, tá? A gente acaba interpretando. Pra facilitar essa leitura, os mapas apresentam núcleos, linhas, formas e também símbolos, tá? E o objetivo é que esses elementos sejam compreendidos em qualquer lugar do mundo, tá? Então vamos lá. Aqui, ó. Eles estão vendo. Lembra que eu falei que tem linhas, tem informações? Aqui, ó. Esses desenhozinhos, ele passa todas as informações. De qualquer lugar do mundo, você vai ver que aquela... Esse aqui representa os vinhos que são produzidos, tá? E aqui, ó. Ele pega de uma região. Lá onde tá esse número 2 aqui, ó. Ele tá mostrando justamente onde que é no mapa mundo, tá? Então, eles passam essas informações. Principalmente aí, ó. Plantação de uva, pra poder fazer vinho, entre outros aspectos. Vamos lá. Os símbolos, linhas e núcleos utilizados na linguagem cartográfica, ela pode alterar de um mapa pro outro, tá? E aí a gente... Como a gente pode usar aquele exemplo lá do mapa 2, eles tiveram os símbolos, que eu mostrei pra vocês agora há pouco. Eles podem usar como núcleos e figuras geométricas, tá? Apesar do mapa 2 não estar escrito em português, ele passa informações pra gente extrair dele, né? E aí a gente consegue identificar o que cada símbolo tá dizendo, né? Qual é o assunto representado no mapa 1? Tem algumas perguntinhas. Observe, ó. O escolhido na agenda e o que a gente pode ver com essas informações. Isso tudo é voltado para essa leitura, tá? Então, gente, eu vou parar por aqui, tá? Então, na próxima aula eu vou dar continuidade, hein? Eu espero que vocês estudem, tá? E eu quero que vocês façam os exercícios que eu vou passar pra vocês no aplicativo. Beijos!